No programa de hoje, um lutador, o empresário, porta-voz do movimento nas ruas. Já virou meme, mas não desiste. Você vai ter o bônus e o ônus do teu problema. O deputado estadual, Tomé Abdúcio. Olha aí, Tomé. Tomé Abdúcio. Você passava nessa prova de aritmética antiga? Era legal, né? Era boa, como a gente aprendia. E se não respondesse, apanhava. Isso que era bom. Com a régua. Se a pessoa não souber. Se aprendia na marra. O professor enchia o aluno de porrada. Era uma coisa tranquila, né? Mas como era melhor, né, Emílio? E tem gente que tem saudade. Como a educação vem piorando ao longo dos anos. Você sabe que eu sou formado em engenharia civil? E lá atrás, há muitos anos atrás, há 30, 40 anos atrás, era tudo na unha. A minha geração já pegou a calculadora. HP. HP. E com HP, a gente perdeu a sensibilidade com o número. Você não conseguia compreender mais se o número estava certo ou estava errado, por conta de você estar usando uma calculadora. Então, eu vejo que a educação, ela vem piorando ao longo dos anos. E isso é um problema para o nosso país, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, em outros países. Você pega a Coreia do Sul, por exemplo. Eles estão ensinando matemática, de verdade. Fazer operações financeiras. É outro mundo. O Brasil está muito atrasado em relação a isso. É, o Brasil está, a educação no Brasil, o Brasil é ruim, né? Agora disse que vão ensinar funk. Não, não, não. Você viu só? Você viu só? Não, um funk. É isso aí. Funk. Você vai ter aula de funk? Vai ter aula de funk na escola. Diferença, hein? É mesmo. É uma quadradinha. É muito preocupante isso, né? Porque a gente viu que houve um decreto do presidente Bolsonaro lá atrás para as escolas cívico-militares. Logo em seguida entra o Lula, ele revoga o decreto. E agora eles estão colocando funk nas escolas. Nada contra o funk. Então você pega o funk, o hip hop, outras músicas, são importantes, mas elas refletiam lá atrás o que era a comunidade. Hoje em dia não. Hoje em dia apologia ao crime, apologia à droga, apologia ao sexo. É tudo que a gente não precisa nas escolas. E olha só, a música é uma coisa muito importante porque ela é um retrato da sociedade. Você sabe o que é a sociedade, de acordo com a música, que os políticos, que o governo passa para que a população escute. Então é uma tristeza. Eu estou muito preocupado com isso, Emílio. Muito. Muito mesmo. E o que você está fazendo aí como deputado? Ah, olha só. Eu tenho um projeto de lei importantíssimo nesse momento, que é para que a gente não tenha ideologia dentro das escolas, em todos os níveis. Isso é muito importante. O Bukele fez isso lá. O Bukele fez isso lá. Você viu que legal como as coisas estão mudando? Deixa eu dar um dado. Eu estive lá. E podemos falar um pouquinho da sua família. Ah, você esteve lá? Você esteve lá? Fui convidado pelo Bukele. Mas lá é pequeno, né? Seis milhões. É pequeno. De habitantes. É pequeno, mas é uma amostragem. É do tamanho do Butantan. Você tem uma ideia? Butantan, em São Paulo, é maior do que o... Também não é um lugar de muitas liberdades. Não tem muitas liberdades individuais. Olha o canhoteiro. Aonde isso? O Bukele. Não, imagina. Vamos contar? Vamos lá? Porque o pessoal fala as coisas sem ter propriedade. Eu vou explicar um pouquinho. Não, não estou falando o que a gente tem aqui. Estou falando que... Mas eu vou contar um pouquinho. O Bukele, quando... Quando você foi para lá? Eu fui agora na posse, alguns meses atrás, na posse presidencial. Fui acompanhar a posse. Aliás, eu fiquei encantado com o país e com o que foi feito lá. Olha só. Eles tentam dizer que lá é um país de extrema direita, que não há democracia. E, na verdade, é tudo ao contrário. O Bukele, quando foi eleito, ele foi eleito com a pauta de segurança pública. Isso. O país estava totalmente tomado pelo crime organizado. As instituições democráticas, seja por medo ou por conivência, estavam junto com os criminosos. As pessoas não podiam mais sair de casa, Emílio. Estava tudo dominado. Não podiam sair de casa. O crime organizado cobrava um dólar para qualquer cidadão sair de uma comunidade de manhã e tinha que pagar um dólar para voltar à noite. Todos os empresários da cidade tinham que pagar pedágio por crime organizado. As mulheres não podiam mais sair de casa. Toque de recolher às seis horas da tarde. Isso é um país democrático? Bom, Bukele foi eleito com a pauta de segurança pública. Quando ele entra, ele percebe que sem o Congresso de lá, sem os deputados de lá, ele não ia conseguir tomar nenhuma medida. Então, ele ficou dois anos, que é mais ou menos como temos as nossas eleições aqui, a cada dois anos o presidente, depois a gente tem o legislativo. Ele pediu para a população que votassem somente em deputados que fossem alinhados com a pauta de segurança pública. E, nesse período, ele mapeou todas as facções criminosas. Ele foi eleito. Perdão, houve eleição. De 94 deputados, 93 deputados tinham a pauta de segurança pública. A primeira medida que ele faz é colocar o país em estado de exceção. Polícia na rua, exército na rua e prendeu todo mundo. Segurança máxima. Prendeu todo mundo. Ele tinha mapeado, ele salvou aquele país, aquele país voltou a viver. Fez um presídio de segurança máxima para 60 mil pessoas, colocou todas as facções criminosas lá dentro. E lá é o seguinte, entrou lá dentro, é 20 anos, no mínimo, de prisão. E não tem direito a visita, não. Não tem direito a visita. Começaram a fazer as primeiras manifestações lá dentro, as quadrilhas se matarem, colocar fogo em colchão. O que ele fez? Tira os colchões. Vão dormir no ferro. A alimentação deles, arroz e feijão e uma proteína. Uma vez por dia, eles saem da cela para fazer ginástica laboral, todos já bonitinhos, bonzinhos, com a turma toda em volta, armada em cima deles. Não tem esse negócio de ficar tomando banho de sol, tendo momento íntimo. E tem que trabalhar. Colocou a turma para poder reconstruir o país. O país voltou a viver. As pessoas sorrirem hoje em dia. Ele recuperou a democracia de um país que estava totalmente tomado. E muita gente tenta contar a história totalmente distorcida. Eu entrei em comunidades lá e eu fiquei impressionado, porque eu fui falar com pessoas que choravam. Olha, pela primeira vez eu estou vendo uma pessoa como você, estava bem vestido, arrumado, vindo comprar dentro daqui do meu bar, comprar um sorvete. Mas lá é pobre, né? Sem medo. É bem pobre. Mais ou menos. Porque ali é Caribe. Ali você tem um turismo que é maravilhoso. Caribe é o Salvador. É, ali é uma região muito legal. E tem um ponto importante. É Caribe ruim. Da economia. Quando a segurança voltou, outros países... É Cotia do Caribe. É Cotia do Caribe. É Cotia do Caribe, é lá. Quando voltou a segurança, outros países voltaram com seus empresários a investirem lá. Então a economia também está retomando. Aquele país foi salvo. E é o que ele fala. Direitos humanos tem que ter. Tem que tratar o bandido, óbvio, com o mínimo de cuidado. Mas você tem que ter direitos humanos para aquela população que não tinha direitos humanos. Mas tem duas coisas polêmicas dele. Tem a... Bitcoin, que ele também colocou a economia prévia. Não é nem isso. Ele demitiu todo o Supremo. Ele não faz três poderes. Então isso é um caminho para um passo ditatorial. Ele também não era permitido a reeleição. Aí ele entrou e falou, agora pode. Então assim, eu sinto muito. Calma, calma, calma. Eu concordo com a segurança. Mas ele está longe de ser um... Ele não demitiu todo o Supremo de lá. Não, ele só mandou embora e pôs o outro. Não, não, vamos lá. O Supremo de lá era um Supremo totalmente corrupto. Que pactuava com o crime organizado. E que soltava bandido o tempo todo. E via, via deputados, ele conseguiu tirar a turma que estava cometendo crime no país. E prendeu todo mundo. É muito diferente. Nós temos que passar a mão na cabeça de bandido. Viu, senhor? Nós não podemos ter um poder judiciário totalmente tomado. E conivente com o crime organizado. E o país sofrendo, as pessoas sem poder nas ruas. Não, ele ataca a imprensa e deixa a oposição. Eu sinto muito. Eu sei que você é amigo dele. Que você foi com a convite. Não. Não é verdade. Então vai parar lá, pega o seu negócio. Lá, 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 lá o povo. O Sami está muito rebondado. O Sami está muito bravo. Você desculpa, meu Sami. Bate nele, não. Mas ele é releito. Lá o povo tem liberdade. Lá o povo tem liberdade de expressão. É Suíça e Salvador. Os dois menos... Lá o povo tem liberdade de expressão. A imprensa não é calada. As pessoas andam livremente na rua. Ele não perseguiu ninguém da oposição. Tá vendo? Então, veja só. É muito diferente do que esse papo. Que é um papo que você me desculpe. É de quem não consegue olhar para uma sociedade doente, fragilizada. Onde as pessoas têm medo de sair de casa. E um país que voltou a viver, a ter vida. Agora, prender bandido é antidemocrático? É só aqui no Brasil que a gente acha isso. Isso não é. Porque o bandido tem mais direito do que o policial é uma pessoa de bem. Não, vamos lá. O Fernando Henrique Cardoso não mudou a regra aqui? Mudou. Não mudou? Mudou. O Brasil deixou de ser democrático? Não. Não foi ver a Congresso Nacional? Então, vamos lá. Peraí, vamos lá. Você pode tomar ações antidemocráticas quando você não envolve o poder legislativo. Agora, o poder legislativo vota alguma coisa. Isso é antidemocrático? Ou é de acordo com a vontade de cada um? Desculpa. Nós somos eleitos para poder representar o povo. É isso aí, Tomé. Deixa eu fazer uma intervenção. Eu estou olhando aqui o ranking dos melhores países para morar. Finlândia, Suécia, Dinamarca e El Salvador em primeira. O Tomé gosta tanto. Eu gosto mesmo. Eu queria que acontecesse aqui no Brasil. O que aconteceu é El Salvador. Aí sim a gente é um país decente. O que eu acho que é a discussão aí... Você não está muito o país de quinta categoria. O que é a discussão aí é a seguinte. Não fala assim. O que você está falando é o que a imprensa coloca. Isso. Samidano. É muito difícil a gente falar o que é El Salvador, porque a gente não está lá... Sim, eu não conheço a profunda. Eu sou de uma imprensa. É verdade. Então, a gente está falando o que a imprensa fala. Porém, eu acho que aconteceu em El Salvador. Eu acho que ele e a mãe têm razão, porque tem aquelas gangues. Estava tudo dominado. Estava. Estava. O judiciário estava dominado. Estava tudo dominado. Como é o México também. O México também é meio dominado. Eu acho que esse cara está fazendo o que o Millet está fazendo na Argentina. Porque na Argentina, ele também está fazendo um choque danado. Barreu. Porque está tão ruim que não tem como fazer o negócio dessa maneira. E, aliás, o Bukele é esquerda radical. Ele se declarou esquerda radical. Agora, se ele não quiser pegar a declaração dele... Samidano, vamos lá. A gente tem algumas coisas... Não, o que ele falou é mentira, o que está certo é o Tomé. Nós temos... Não, a questão não é de dar certo e errado. A gente debater o que dá certo e o que dá errado. Nós temos um país tomado pelo crime, que hoje não é mais tomado. Eu peguei um Uber lá, com uma moça dirigindo. E ela começou a chorar dentro de carro, dizendo assim, para mim, o seguinte. Eu nunca poderia fazer esse trabalho na minha vida. Nunca. Muitas das minhas amigas foram estupradas. Meu Deus. Foram violentadas sexualmente. Os meus pais tinham medo de sair de casa. E hoje eu posso voltar a trabalhar. As crianças estão na escola. Isso é ótimo. Nós não temos mais medo. A economia está retomando. Agora, você tem lá um poder judiciário totalmente tomado pelo crime organizado e que pactua com o crime organizado. Você tem que tomar uma medida para poder salvar uma nação. E a gente fica com esse dedo todo, com essa classe política que, infelizmente, em muitos países, destruíram as nações. É assim que funciona. E aqui no Brasil não está muito diferente disso, não, tá? Estão soltando bandido o tempo todo. Veja o que está acontecendo. Eu, hoje, eu estive na Rota pela manhã. Aliás, eu queria mandar um abraço para a Rota. É verdade. Que comemora hoje os 54 anos. Vocês são o orgulho da nação brasileira. Esses importantes homens e mulheres que acordam todos os dias dispostos a darem as suas vidas por nós. E vou dizer uma coisa. A Rota, hoje, eu digo com toda propriedade, eles estão mais bem preparados do que a grande maioria das polícias do mundo para poder defender o crime organizado. E o nosso secretário De Rit, junto com o governador Tarcísio, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles estão combatendo o crime organizado como nunca combateram. Vocês são um grande orgulho para nós. Agora, veja só. Nós temos aqui no Brasil a tal audiência de custódia, que é um grande problema. A audiência de custódia, inicialmente, era alguma coisa razoável. Havia uma razoabilidade. Por quê? A pessoa, ela comete um crime de baixo potencial ostensivo. Ela é réu primária. Ela vai presa. Vamos imaginar que ela pegou lá, quebrou o vidro de um carro, roubou uma bolsa. Ou seja, ela não atacou ninguém, ela não feriu ninguém. Ela nunca foi presa, nunca teve uma passagem pela polícia. Não estava certo também pegar essa pessoa e jogar ela dentro de uma cela e ela ficar 90 dias esperando para poder ter um julgamento. Então, neste caso, eu concordo com a audiência de custódia. Porém, ela foi totalmente distorcida. Hoje, o bandido é preso uma vez, depois ele é preso duas vezes, três vezes, quatro vezes, e ele nunca vai para a cadeia. Eu vou dar números aqui para vocês. Vão imaginar as últimas mil pessoas presas aqui no estado de São Paulo. 50% saiu na audiência de custódia no dia seguinte. E das que ficaram presas e que foram julgadas e condenadas na cadeia, na prisão, elas são naquele momento, quando há a sua pena, colocada no regime aberto ou no regime semiaberto. 95% de todo mundo que vai preso no Brasil volta para as ruas em poucos meses. E aí vão dizer o quê? Que a polícia não trabalha, Emílio? Isso é um absurdo. O policial fica mais tempo na audiência. Eu acho um absurdo. Você sabe que colocaram um vídeo do filho do cantor lá, filho do... Estou ligado. Chegando do helicóptero. E aquela... Você viu lá o... O cara é filho, não tem nada a ver com o pai, mas você vê que aí está meio distorcido o negócio. O negócio aqui no Brasil, a bandidagem virou meio, sabe? Virou uma coisa legal, uma coisa de super-herói. Obviamente, exatamente. Um negócio, sabe? E não pode ser assim. E as nossas polícias sendo desvalorizadas, Emílio. Exatamente. Os nossos policiais são um orgulho da nação brasileira. A gente precisa falar isso. Toda vez que eu venho aqui, eu falo isso. Isso aí. São um orgulho. Infelizmente, eles estão ao longo do país abandonados. Não aqui em São Paulo. Por quê? Porque o governador Tassil de Freitas está dando a cara para bater. Ele está dando para eles autonomia para poder trabalharem. E não esse negócio de direitos humanos, que é o direito humano do bandido e nunca do policial. Então, ou seja, nós estamos mudando São Paulo. E os nossos índices aqui estão muito melhores do que o restante do Brasil. E o Marçal, hein? E aí, Sami, o que você agiu? Você pulou do cavalo também? Ele não. Eu nunca pulou do cavalo. Ele não. Eu nunca ativo com o Marçal. Olha lá. Ele foi um... Olha lá que o nome fazia uma pesquisa. Você acha que ele foi o... Ajudou a subir no trio. Ah, eu vou falar para você. Você não fez o M de Morgado aí, ó, o que aconteceu. Eu vou dizer uma coisa para você. O M de Morgado eu faria. O Marçal apareceu. Foi o agente do caos. Sim. Os debates não vão ser mais legais. E vários, e vários pularam para o cavalo do Marçal. Ô, querido. Agora, eu nunca vi voltar... Ô, querido. Do cavalo. Eu nunca vi ficar tão pouco tempo no cavalo. Parece o touro mecânico. Meu, é. Parece o touro mecânico. O que foi, Dedê? O que você quer? Água. Você quer água? Não, lá em Cotia acabou. Essa água é da torneira, é de Cotia. É, Roberto de Cotia. Os justos não gostam. O Sam tá nervoso hoje. O Sam tá bravo. É porque ele tá em Cotia. É Nel. Tá pisando na lama lá em Cotia. Eu nunca vi tanta gente voltar rápido desse cavalo. Eles sentaram no cavalo. Por que que tem isso na polícia? Por que que tem essa coisa? É o que? É o oportunismo de achar que o cara ia ganhar e colar no ganhador? Mas, Mílio, eu vou fazer aqui um discurso pra poder responder. Eu tive algumas etapas na minha vida. Uma das etapas começou com o movimento nas ruas, onde eu era um militante político em cima de um caminhão, lutando por princípios e valores. Foi uma época muito importante a qual eu batia muito na política. Eu não compreendia a política por dentro, mas eu tinha uma visão de fora. Então, a gente olha sempre com uma visão da sociedade, de como as pessoas se sentem em relação a como a política é conduzida. Depois, eu tive um outro período da minha vida, a qual eu acabei me elegendo deputado. E eu passo a estar como político e compreender a política de dentro. A política, ela demanda conversa. Não adianta você chegar com o pé no peito de tudo e de todos, porque a gente não vai conseguir fazer as mudanças que nós queremos. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que nós temos aqui um projeto pra se aprovar. Do teleférico do Marçal. Não vou fazer juízo de valores aqui se ele é bom ou se ele é ruim. Nós temos primeiro que aprovar esse projeto, esse projeto de lei, na Câmara dos Vereadores. Depois da Câmara dos Vereadores, antes da Câmara dos Vereadores, nós temos as comissões que vai ver a constitucionalidade ou não do projeto. Então, ali já é um problema, depois os vereadores têm que passar. Depois nós temos as secretarias que têm que também estar dando caminhamento a tudo isso. Nós temos o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. E se tudo der certo, nós ainda temos a oposição que vai ficar provocando o Poder Judiciário pra que aquele projeto não ande. Se você não tiver um mínimo de interlocução, você não aprova nada. Então, não adianta chegar dizendo que vai acabar com tudo, que vai prender todo mundo, porque as coisas não vão acontecer. Então, o que eu via naquele momento? Porque é assim que funciona a estrutura política. E nós que somos direita, e eu sou direita, sou liberal, sou conservador, sou uma pessoa que lutou por princípios e valores a vida inteira, eu passei a compreender que nós temos que ter uma estratégia pra que a gente possa fazer uma transição do que é hoje a política do Brasil e porque nós queremos. Com o pé no peito, as coisas não vão acontecer. Levando-se em consideração tudo isso, eu compreendi, junto com o governador Tarcísio, que o melhor que nós tínhamos para apoiarmos seria quem? O Ricardo Nunes. Exatamente por quê? Porque a transição seria uma transição mais fácil. Porque foi um acordo político. Não foi um acordo político. Não, claro que foi. Não, não foi, não foi. Como não? Não, não foi um acordo político. Claro que foi. O Bolsonaro não fez acordo nenhum. Quem coloca o Bolsonaro na parede? O Bolsonaro fez o acordo do PR. Não, 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 não. Vamos deixar claro aqui. Eu preciso explicar. Vamos lá. São Paulo elegeu Marta Suplicy, Errandina, Haddad. O Bolsonaro perdeu as eleições aqui em São Paulo para o Lula. O Tarcísio perdeu as eleições para o São Paulo. Eu sei que São Paulo vota mal. São Paulo vota a esquerda. Vota mal. Então, o que o nosso grupo político compreendeu? Qualquer candidato da direita perderia para a esquerda em São Paulo. Um exemplo. O Ricardo Salles era o candidato da direita. Certo. É o candidato que todo mundo gostaria. Todo mundo gostaria da direita. Porém, nós sabíamos que ele seria o melhor candidato possível para poder concorrer junto com o Boulos. Ia dar Boulos. Tanto que o Marçal não foi nem para o segundo turno. Não, mas você não sabe. Não, mas foi o dado de pesquisa. Peraí, eu preciso fazer o break. Tem pesquisa. Preciso fazer o break. Não, essa pesquisa também é pesquisa que o Bolsonaro ia perder até para o Ero 3. Essa pesquisa... Tomé Abducha aqui, o papo é bom. Eu vou fazer o break só para a rede Jovem Pan de rádio. A gente continua nas plataformas. Tomé, Tomé, isso que eu queria falar com você. Porque agora você é o cara que está lá, você já está entendendo como é que funciona a política. E você é um cara, brother nosso aqui, já vi várias vezes, já sabe como é que funciona. Só do Semi que está bravo de... O Semi está muito bravo. Não, não estou bravo. Eu acho que tem várias coisas boas. O candidato, o candidato, que é o que você explicou, que é o sistema. Você explicou isso aí claramente o que é o sistema. Como é que funciona o sistema? O cara que chega e fala, eu sou antissistema. Esse cara está falando uma bobagem. Por quê? Porque ele fala que o sistema não funciona, porém, para ele entrar, ele tem que fazer parte do sistema. Ele precisa do sistema. Ele precisa do sistema. Porque ele quer ser político, você tem que ser político dentro daquele sistema. Para não ter esse sistema, a gente tem que fazer uma reforma geral. Tem que mudar tudo. Não é entrar nesse jogo e falar, eu vou mudar tudo. Porque é exatamente isso. Sim, protagonista. Isso, que o povo acredita no cara que fala, eu vou mudar tudo. E ele não muda nada, porque lá tem um sistema que é um sistema já que está funcionando. Correto? Agora, como a gente muda isso? Isso. Vamos lá. Colocando pessoas que tenham princípios e valores na política. Que é uma coisa muito complicada. Eu, quando resolvi me candidatar, eu não tive apoio de ninguém, Emílio. Poucas pessoas da minha família me apoiaram, os meus amigos não me apoiaram. Diziam que eu ia mandar me matar, que iam quebrar a minha empresa, que eu era um menino bom, trabalhador e que eu ia acabar com a minha vida. Então, o que acontece? Se as pessoas de bem não vão para a política, os espaços vão se ocupar com pessoas que não têm princípios e valores. Por isso que eu faço aqui um chamamento. Se você tem bons princípios e valores, não estou falando nem de ideologia aqui, estou falando de princípios e valores. Se candidate, entre para a política, porque só com pessoas assim que nós vamos conseguir ter votos suficientes para podermos estar aprovando os PLs que tenham sentido para o país. Por exemplo, segurança pública. Com as leis que nós temos hoje, a gente não vai melhorar a segurança pública no país nunca. Agora, como nós vamos aprovar algo se as pessoas que lá estão defendem o sistema e não defendem a população? O único jeito é colocar pessoas que tenham bons princípios e valores. E está mudando. Entrou muita gente nova agora. A direita cresceu mais de 5%, enquanto a esquerda acabou caindo 13% agora. Então, nós estamos mudando a forma de fazer política no Brasil devagarzinho. Está acontecendo. Então, mas desculpa até interromper mais uma vez, mas eu preciso interromper nesse ponto porque é o seguinte. Você tem as pessoas que têm a ideologia. Você tem muita gente apaixonada por política. É quase como um clube de futebol que torce por esse ou por aquele. E tem também aquele grupo que está lá pelo poder. Não interessa para esse grupo. E esse grupo sempre acaba ganhando. Por quê? Porque ele fala, opa, a tendência aqui é mais a esquerda. Eu sou a centro-esquerda liberal. É aquela coisa que eu acerto a minha... Sim. A minha... Eu coloco uma pula de cavalo. Isso. Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. Por quê? Porque o objetivo dele é o poder. E tem muitos grupos que só querem o poder. Exato. A gente vê claramente esse grupo. O que você acha disso? Bom, isso é o que acontece no Brasil. Tem deputados que estão na Assembleia já no oitavo mandato. Estão sempre lá se mantendo no poder. E você vai olhar, não tem voto. Como que você reelege? De que forma? Via poder financeiro. Via poder financeiro. Que é o quê? É o que a gente vê no Brasil hoje. Os políticos ricos, extremamente capitalizados. E eles conseguem fazer uma campanha a qual, com dinheiro, fica fácil você conseguir ter mais votos. E vão se reelegendo sempre no poder. Nós temos que votar em pessoas novas. Dar oportunidade para novas pessoas estarem entrando na política. Então, essa é a sugestão que eu dou para você que está nos ouvindo. Vote em pessoas que não estão na política. Que não estão enraizadas há anos e anos e anos. Que a família toda está na política. Você vê, tem pai, filho, irmão, amigo. Eles vão sempre rodando o poder. E no final de tudo, são sempre os mesmos que estão lá tomando conta do país. Desde que nós somos pequenos. São as mesmas famílias que governam o Brasil. Como que nós vamos mudar desse jeito? Ô Tomé, esse ponto que você tocou aí. E o Emílio estava falando. Ah, os políticos querem sempre poder. Vai para onde a banda toca. Você acha que isso causou... Vamos chamar de racha, que nem o Emílio falou antes, no começo do programa. O racha na direita. Porque a gente viu muita gente apoiando o atual prefeito. Muita gente da direita apoiando o Pablo Marçal. Por quê? Por conta disso. Que você viu no mesmo palanque. A turma que a gente gosta de brincar aqui, falar direita absoluta. E está já junto com o Kassab, Paulinho da Força. Essa turma, você acha que foi essa a questão desse racha? Se não tivesse o Pablo Marçal falando, que seja falando antissistema ou qualquer coisa. Mas a percepção do povo. Porque a gente sempre acha que o povo não está vendo as coisas. Hoje está vendo muito disso. Você acha que a divisão da direita, muita gente foi para o Pablo, muita gente ficou com o prefeito? O povo está muito cansado. Está todo mundo de saco cheio da política do Brasil. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais crime organizado. Ninguém aguenta mais corrupção. Ninguém aguenta mais ver as mesmas pessoas que tiveram as mesmas ações do passado estando de volta ao poder. Então, o discurso antissistema é muito bom. Ele é muito forte. É o discurso que elegeu muita gente ao longo do mundo. Só que nós temos que avaliar o que nós temos pela frente com estratégia. O que tem de melhor para que a gente possa conseguir mudar o Brasil. Muita gente falou que não se muda o Brasil pela cereja do bolo. Ou seja, não adianta trocar o presidente da república. E dali para baixo, você ter tudo dominado pela turma que está lá há muitos anos. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar uma secretaria qualquer aqui em São Paulo. Tem secretarias que você tem 85% de pessoas com cargos concursados. Que estão lá anos e anos e anos. 15% da secretaria você consegue trocar quando você é um secretário. Você entra. Os salários são relativamente baixos para você contratar pessoas que tenham um nível intelectual e de competência, de formação, para poderem estar lá. Salários de 4, 5, 6 mil reais. Como que você faz para poder mudar aquela secretaria onde 85% dela está totalmente já direcionada para cargos que vêm desde o passado? É muito complicado. Mas e aí, é a direita. A questão da direita. Dividiu. A gente viu que teve uma divisão clara. Dividiu. Claro que dividiu a direita. Uma divisão clara. Tanto que vários vereadores foram eleitos. A gente fala na aba do Pablo. E você acha que essa divisão foi por isso? Porque com o prefeito estar loteado aí com vários caras que antes a direita falava não, a gente não vai se juntar com esse cara. Esse foi o problema? Olha, eu creio que a divisão aconteceu exatamente por conta desse sentimento da população por mudança. E muitas vezes as pessoas não compreendem a política de dentro, como eu estou dizendo agora, e não conseguem formar uma estratégia. Eu tentei explicar essa estratégia para muita gente. Mas no momento que nós estamos, tudo vira torcida organizada. Como tem pelo Bolsonaro, acabou tendo também uma parte pelo Marçal. Pô, ele fala tudo que eu quero ouvir. Mas será que ele vai conseguir entregar tudo que ele está falando? Então foi esse o ponto que eu entendo que fez com que houvesse essa divisão. Algumas pessoas compreenderam isso. Tanto que o Ricardo Lutz foi no segundo ponto. Mas subi no palanque junto com... Ele exagerou um pouquinho. Mas subi no palanque... Sim, o Marçal. O Marçal. O ponto... O meu ponto é... Peraí, o meu ponto é esse. A direita batia num lado e ela está no palanque com esse lado. Esse é o ponto da questão. O ponto. Isso não sofreu nada? Gente, vamos lá. O Brasil é um país presidencialista ou parlamentarista? Presidencialista. Mas quem manda no Brasil? Quem manda? É o parlamento, certo? Então ele é presidencialista, mas quem manda é o parlamento. O Bolsonaro não teve que se aproximar do Ciro Nogueira? Do Valdemar Costa Neto? Para poder ter governabilidade? Ele não ia fazer nada. Ele começou o país colocando generais, né? Colocando um general ao lado dele. Para ser casa civil e não conseguir articular nada. Então, assim, nós temos que entender o que nós temos e para onde nós queremos ir. E não ficar sonhando com algo que não vai acontecer. Então, vamos lá. Então, você acha que o cara... Porque eu acho que quem... Eu acho que o cara que saiu melhor nessa eleição foi o Tarcísio. Porque o Tarcísio, ele foi pragmático e ele foi... Ele não mudou nada. O discurso. Encheram o saco dele. Ficaram enchendo o saco dele. Do sistema. Do sistema. Ele é do sistema. Ele é vendido. Mas ele foi pragmático. Ele falou, ó... Exatamente. E foi o objetivo. Falou, ó... Meu negócio é esse. Melhor ser assim. Foi pragmático o negócio. Não foi essa direita louca. Essa direita marçal. Que, porra... Que é um negócio louco. O cara rezando na rua. Aquelas coisas de maluco. De torcida mesmo. Você acha que ele é o cara hoje? Porque o Kassab disse que agora... Porque o Kassab, o que ele faz? O Kassab, ele dá carta. Ele não tem esse carisma de um Bolsonaro. Não tem isso. Carisma de uma piscuária. Mas é o cara que, por trás, fala... Opa, esse tem chance. Esse é bom. Ele escala. Esse não sei o quê. Ele escala. Ele fala, agora é fuzil. O herói do Brasil. Aí aparece o fuzil. Mas ele tá lá por trás. Você acha que esse é o cara? O Tarcísio, no meu ponto de vista, eu sou um pouco suspeito pra falar. Porque eu trabalho com ele. É um orgulho pra nação brasileira. Ele é liberal na economia. Sim. Conservador nos costumes, extremamente técnico, muito trabalhador. Acorda cedo, dorme tarde. Tem bons princípios e valores. E ele só tá pensando em como desenvolver o Estado de uma maneira que ela seja realmente factível de poder caminhar pra onde a sociedade quer ir. Ele tem feito muito como reduzindo custos, colocando eficiência, levando pro Estado de São Paulo uma visão pragmática do que é importante. Vejam, por exemplo, o que nós fizemos agora com a Sabesp. Foi importantíssimo. Não tem cabimento uma cidade como São Paulo não ter água e esgoto pra todo mundo. Perdão, um Estado como São Paulo não ter água e esgoto pra todos. Só que não tem dinheiro. Bom, não tem dinheiro. Vamos colocar a iniciativa privada junto com a gente. Vamos vender uma parte da empresa. Vamos continuar tendo cadeiras no conselho pra gente continuar mandando na empresa. Mas vamos poder ter base pra que tenha CAPEX. Ou seja, investimento pra fazer o que é necessário. E outras tantas medidas importantes. As polícias nossas estão tendo um incentivo como nunca tiveram pra gente melhorar a questão de segurança pública. Eu vejo assim o Tarcísio como um dos grandes nomes hoje no Brasil pra que a gente possa ter alguém que represente o que a sociedade realmente quer. Ele é equilibrado. Pode ver. Ele não entra em dividida. Mas isso não é ruim, Tomé? Não entrar na dividida? Não tem bola que você vai dizer. Tem algumas brigas que a gente não tem como ganhar. Não dá pra você entrar em todas as brigas ao mesmo tempo. Você tem que comprar as brigas dentro de uma estratégia. Tem que brigar. Não, mas ele briga. Onde que o Tarcísio não briga? Vamos lá. Queria ouvir vocês. Fala aí, Alba. Já que você puxou. Já que tem estratégia. Está em cima do que o Alba falou. Ele tem que ir para as divididas, sim. O Sam quer falar. Quais divididas? Vamos lá. Eu queria entender quais são as divididas. Fala aí. Para poder discutir sobre elas. Fala aí, mano. Ele não fala, por exemplo, do STF. Como é que é? Ele não fala do STF. Como não, gente? Ele esteve no palanque na Avenida Paulista ao lado do Bolsonaro pedindo o impeachment do Moraes lá do lado e discursou. Como não fala? Não. Dando a cara para bater agora. Vocês têm que entender que o governador Tarcísio, ele é governador do maior estado do país. E existe um presidente da república. E um governador bom, viu? Se ele não se relacionar ao mínimo necessário, as coisas não acontecem. Eu não estou falando que ele é ruim, mas eu estou falando que as vezes tem boas. E o Marçal? O que que é isso do Marçal? Vai, pode vir. Pode vir. O Marçal. Você já está aí. O Marçal. Vocês vão ter que me engolir. 2026. O Marçal. Ele foi bom eleitoral. O Marçal. Foi. O Marçal é algo que a gente vai estudar ele daqui a alguns anos. 2026 está aí, viu? É um fenômeno. O Marçal. O Marçal. Mexeu. O Marçal, ele mexeu. Porque ele foi o seguinte. Eu acho que ele exagerou um pouquinho na dose. É. Também acho. Porque tudo bem. Quando ele sentava e vinha os aleijados, ele falava assim, agora você vai levantar da cadeira. Aí não levantava. Aí o jornalista chegava para ele e falava, isso aí. Ele falava, não, mas eu rezo para todo mundo. Um dia, se Deus quiser, eu levantarei porque eu rezo. Ele dá resposta boa. Sim. Ele tem resposta para tudo. Rápido. Mas aí ele começou a ir e quando ele tomou a cadeirada que ele botou o negócio do... A máscara. Fez o filme. Foi de ambulância. Foi de UTI. Ali começou. E ele admite isso. Ali a turma começou e falou, opa, passou um pouquinho no ponto. Exagerou, né? O gesso. Me lembrou aquele programa pânico do papai que tinha sandálias da humildade. Ficava correndo atrás dos caras. Isso, que ficava correndo atrás. Aí eu falei, aí ele exagerou. Aí ele pôs um gesso que ele não podia mais tirar o gesso. Por quê? Porque ele falou, puta, agora eu fiz essa caga. Agora eu preciso ficar. Até fedendo. Aí depois foi a carta. E aí eu fui votar. E as senhoras, os senhores, as pessoas mais velhas, sempre perguntavam para mim. Aí uma senhora chegou para mim, assim, na fila. Baixinho. Falou, eu estou com muito medo de votar nesse aí. Eu falei, faz o que você quer. Então ele amedrontou o cara de tanta história. Ele criou muita história. Você achou isso também? Vamos lá, o Marçal dá para ver que é uma pessoa inteligente. Tem uma oratória impecável. Ele consegue sair de situações quando ele vai para debater com jornalistas como poucas pessoas nós vimos fazer nos últimos anos. Showman, sim. Ele tem uma condição financeira muito favorável. Ele tem uma história de sucesso na vida pessoal dele. Tem muitos fatores que são positivos em tudo isso. O que mais pegou para mim foi a minha experiência. Eu entrei para a política quando eu caí dentro da Assembleia Legislativa. Eu não entendia nada de política. Eu achava que eu entendia alguma coisa. Eu compreendia de fora, dos meus princípios e valores, como eu conseguia enxergar o mundo. Agora, como funcionava, eu demorei praticamente dois anos dentro da minha curva de aprendizado para dizer, hoje eu conheço a Assembleia Legislativa. E eu ficava pensando, como que nós vamos colocar uma pessoa para ser prefeito da principal cidade de São Paulo que não teve nenhum tipo de experiência. Eu me coloquei nessa posição. Eu falei, já pensou se eu me torno prefeito de São Paulo? Eu caio naquela cadeira? E aí, o que eu faço? Não dá para compreender nada. E aí ele foi criando confiança. Foi criando confiança. Sim, sim. Ele exagerou. Ele passou do ponto. E ele criou muita narrativa. Ele criava muitas situações para poder ter protagonismo em rede social. Então, um exemplo. Ele foi correr de madrugada no último dia de eleição. Começou a correr à meia-noite. Correu a madrugada toda. E foi votar descalço. Por que vocês não apoiam para ter um outro segundo turno? Por exemplo, vocês bateram num pseudo direita, totalmente direita. E aí vocês deram a chance de ter um segundo turno direita e esquerda. Mas vamos lá. A gente não bateu num pseudo direita. Eu não bati no Marçal. Eu só tinha uma crença diferente. A direita bateu nele. Eu só tinha uma crença diferente de um caminho que nós tínhamos que seguir aqui para a cidade de São Paulo, achando... A estratégia de manter ele no segundo turno? O Marçal no segundo turno? Olha, vamos lá. Existem as pesquisas externas, que muita gente não confia. E existem as pesquisas internas do próprio governo e da própria prefeitura. Todas as pesquisas que nós tínhamos dava que o Marçal perdia no segundo turno para o Boulos. Estava claro? Era uma estratégia. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar a principal cidade do país? Eu vou correr o risco para ver o que vai acontecer? Não, mas por pouco não foi o Ricardo Nunes e ele. Eu preferia ficaria mais tranquilo o Ricardo Nunes e o Marçal no segundo turno, e aí deixa o pau torar, do que o risco ainda eminente de ter o Boulos na prefeitura. Ok, entendi teu ponto. Porque o Malafaia, ele pegou 20 dias para bater no Marçal. E isso que ele fala que é de direita. Mas vamos lá, vamos lá. Por que ele bateu no Marçal? Posso explicar? Não, não, eu vou explicar. Não, não, não. Não é bem assim. Vamos lá. Existem algumas coisas que você tem que pensar, sentir e falar a mesma coisa. Isso se chama integridade. A partir do momento que nós temos uma manifestação nacional na Avenida Paulista para pedir o impeachment de um ministro, e a direita toda está mobilizada por isso, e ele não se posiciona em rede social nenhuma vez, vamos lá. E somente isso desqualifica o cara para... Não, não, não. Deixa eu acabar de falar. Morgado, só mais um pouquinho de paciência, só para eu poder... Só para eu poder concluir o raciocínio. Vamos lá, que é o tempo uro. O que nós esperávamos? Que ele estivesse junto com a gente naquela pauta. O que ele fez? Não tocou no assunto da pauta, não colocou em nenhum momento em rede social, e três dias antes ele pega a viagem a praia ao Salvador. Certo. Liguei lá para o Bukele. Está indo aí? Fala Bukele. Ninguém sabia da visita dele. Foi visitar o presídio? Não, foi na porta do presídio, bateu uma foto no presídio. Então, claramente, deu a impressão para todos que ele não queria estar na manifestação. O que acabou acontecendo? Ele chegou quatro e meia da tarde e a liturgia diz que o último a falar é o presidente da república. Sim. O presidente falou, a manifestação acabou. Ok. A pulseirinha dele estava lá para ele subir. Tanto a dele, quanto a do Boulos, quanto a de todos os outros candidatos, por uma questão eleitoral. Ele chegou correndo, ele bateu na porta do caminhão, eu estava em pé na porta do caminhão, eu estava do lado lá. Ele nem conversou com segurança, saiu correndo e foi falar para todo mundo que não deixaram ele subir no caminhão. Isso não foi verdade. Ele criou um facto. Então, ou seja, eles não criaram fatos. E por isso o cara usa 20 dias para bater no cara que poderia estar duas direitas no segundo turno. Isso não desqualifica. Desculpa. Mas aí precisa falar com o Malafaia, não é comigo. Mas aí o Malafaia vai... Não descontem em mim. Não descontem em mim. Não, mas é que você colocou que foi questão do quê? Foi questão do trio elétrico. Aí vai o Malafaia e bate no Bolsonaro também. Então quer dizer, a direita... A direita... A direita... Tá tudo... O povo abençoado. A boca. Nem a Ivete estava no trio. Já que está os dois de direita lá. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que o negócio está inflamado aqui e tal. Mas quem é de São Paulo sabe que essa cidade... Eu acho que pode ganhar qualquer um. Pode ganhar bolo. Pode não. São Paulo é tão pujante. São Paulo é uma cidade tão rica, tão cheia de oportunidades, que nós já tivemos como refeito o céu supita. É verdade. E ele não destruiu. Um dos melhores. Então, pode vir. Pode vir quem quiser. Antes de ver o Luiz Herondina. Eu dormia aqui em São Paulo. Então, pode vir quem quiser. Que São Paulo é uma cidade que consegue se superar. Nós aguentamos. Porque é a cidade do trabalho. Parabéns, São Paulo. E viva Cotinha. Vota não. Muito bem. É isso. Vamos agradecer. Viva Cotinha. Vamos agradecer a presença do Tomé Abduzzi hoje. Viva Tomézão. O Instagram dele. Obrigado, viu, Tomé. Sempre um papel muito bom. Sempre um prazer estar com vocês. Eu sou fã do Tomé. O Tomé é um craque. Turma gosta. E o Instagram do Tomé, nas redes sociais, é Tomé Underline Abduzzi. Não é isso? E é isso aí. A gente vai agora para o break e agradecer ele. Para o break? Para o break e para o Tomé. Você quer agradecer? Não, na verdade é o seguinte. Então agradece. Bonito. Queria agradecer a presença ilustre do Tomé Abduzzi, um dos grandes políticos representantes do Brasil. Ele teve aqui um entreveiro com o Sam, mas ele é um cara fantástico. Uma salva de palmas. Daqui a pouco a gente vai de volta. O Sam tá muito bravo. Não precisa não deixar eu falar. Você não precisa não deixar eu falar. O Sam tá muito bravo. O Sam tá muito bravo. O Sam tá muito bravo.